Pombinha Branca Vá mais depressa que o meu pensamento Mais que o vento voa por favor Pombinha Branca diz aquela engrada Que me maltrata a dor desta paixão Pombinha Branca leva esta mensagem Que dentro dela vai meu coração Pombinha voa por favor Pombinha pega meu amor Pombinha Branca Ela foi embora está lá fora onde eu não sei A nossa casa cheia de alegria Hoje está vazia de quem tanto amei Pombinha Branca tu és bem feliz Porque Deus quis e tu podes voar Eu que não posso fico aqui rezando Para que tu faça meu amor voltar Pombinha voa por favor Pombinha traga meu amor Pombinha traga meu amor Pombinha traga minha amor Pra que tu faz nós Pombinha traga meu amor Pombinha traga meu amor Obrigado.